E aí gurizada, estamos aqui de volta no Black Ops 4 É até estranho falar estamos aqui de volta Num COD que acabou de lançar, né? Hoje é o dia do lançamento Estamos finalmente com a versão final É porque hoje em dia a gente joga muitas vezes o jogo Nas betas antes do lançamento Isso é ótimo, né? Ajuda a sair um produto final muito melhor Então vamos finalmente voltar pro jogo Dessa vez na versão final Deixa eu avisar pra vocês, ó Eu deixei os gráficos tudo no máximo aqui Só pra ver... Como é que ele fica, né? Como é que o jogo vai rodar com tudo no máximo Só o anchei ele assim, eu não deixei no máximo Porque não é tão necessário assim pra mim Então vamos começar procurando uma partida aqui, ó Interessante, interessante Eles esconderam o TDM clássico Tu tem que primeiro chegar aqui no core E lá embaixo tá o Team Deathmatch Isso vai ser bom pra dar uma variada aí, né? Nos modos Os players mais antigos e saudosistas como eu Sempre vão ir, na maioria das vezes, jogar um TDM, né? Eu vou aqui no Chaos TDM Que daí vai ou pra TDM ou que o Confirmage Então vamos nessa Vamos começar então, pessoal Ouvi dizer que tá rolando uns mapas clássicos Aí no jogo Vanilla Não precisa de DLC Vai ter Summit e Fighting Range Se eu não me engano O Drizzy me falou que tinha até o Jungle Mas eu não tenho certeza Jungle do Black Ops 1 Esses três mapas Sensacionais, né? Não preciso falar nada Os mapas do B1 são Uh! Oh my goodness! E esse aqui, ó Esse aqui não é remake É um mapa Quer dizer, é um remake Mas tipo Os elementos gráficos são praticamente iguais A disposição, os carros Tudo tem O estilo parecido Aí a pessoa vai falar Não, não é isso Que a pessoa ia falar Mas enfim A pessoa vai falar Ah, tudo reciclado Reciclado Eu concordo É reciclado mesmo Mas e daí? Eu amo esse mapa, rapaz! Vamos lá então Começar a primeira jogatina Começar com essa classe mesmo Uhul! Tá Então é o seguinte, né, mano? É... Faz um tempinho já Que eu não jogo o jogo assim Tô mais acostumado com o blackout já, né? Deixa eu me curar aqui E obviamente o ritmo aqui é muito mais Acelerado, né? Do que no blackout O cara deu o respawn ali Impressão minha Ah, vamos nessa Aqui a gente não precisa fazer nada É só andar Já sabemos onde tá tudo Esse mapa delicioso Já volta aí Olha aí Vai dizer que não é esquisito Depois de tanto tempo Jogar o multiplayer Normal de novo Tá ligado? Para de roubar minhas tags aí Vacilão Depois de tanto jogar o O blackout, né, mano? O ritmo é muito mais acelerado Bom, vamos lá Pegar umas tags Que dão dando sopa aqui Como é que tá essa mira aí, campeão? Essa arma não é pra essa distância, não Uou Aí foi só vacilo Não, não Meu Deus do céu Eu achei que eu tava mitando Deus do livre Tá frenético demais Vambora Tinha me esquecido Dessa habilidade aqui, cara Calma, calma, calma Onde é que o cara foi? Nossa, roubadíssimo Agora eu vou roubar a tua tag Nossa, eu tive que alterar Aqui os botões, mano Os equipamentos Por causa do blackout Não sei se foi uma boa ideia Nossa, eu vi que esse cara Era inimigo, mas Eu tinha que subir ali É muito bom jogar num mapa Que tu já conhece, né, cara Um mapa clássico desses É bom demais, mano Tu já sabe exatamente O que fazer nesse mapa Pra onde ir, etc Só que é sempre muito diferente Sabe? Por exemplo Acabei de usar um gancho aí Que não tinha no Black Ops 1 É sempre muito diferente Entre catacóide, tá ligado? A gente vai jogando aí O BO1, BO2, BO3, BO4 E os mapas que se repetem Eles tem um feeling Bem diferente, tá ligado? E aí vocês podem conferir aí no canto Como é que tá rolando o jogo Tá? Você sabe a configuração do meu PC e tal Então vocês tem uma noção aí De como é que o jogo roda Com tudo no máximo Eu tô achando leve, tá ligado? Tá tudo no máximo aqui Tá rodando a 100 frames Mas o que importa é É descobrir como é que tá rolando No blackout Porque o blackout é muito mais pesado e tal Ah, aí não tinha como mesmo Três malucos de uma vez Vou usar uma arma diferente Essa aqui é pra Pra close range Calma aí, tio Vou ficar Me lembrando de me curar aqui, mano Minha nossa O cara tá aqui em cima, será? Onde é que tu foi, mano? Meu Deus Não morre não? Uh Easy boy Mano, esse jogo aqui Ó, o multiplayer normal Ele vai ser muito bom Pra treinar o blackout, tá ligado? Tu vai treinando a mira e tal Não dessa forma horrível Que eu joguei agora Mas Aí quando tu entra lá no blackout Tu vai Tá num ritmo um pouco mais lento e tal Tu vai tá mais afiado na mira Vai ser muito bom, mano Então, tipo Tu tá enjoado do blackout Tu chega aqui Aí não rolou Há quanto tempo eu tô com essa porra aqui, mano? Acho que eu acabei de abrir, né? A habilidade especial, mano Pode já era pra ter usado aqui Nem tô ligado Uou Ah, tu quer Tá tirando, rapaz Eu conheço muito bem esse mapa Uou, 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 uou Só vaza Mano, que nostalgia que esse mapa me dá, cara Toda vez, mano Lembro dos gameplayzinhos que eu gravava aqui Todos despretenciosos Um dos primeiros gameplayz que eu postei no canal É aqui no fighting range Clássico demais Esse é o Acho que esse é um dos mapas preferidos da comunidade do COD Tipo, de longe, assim Acho que é top 3, assim Mucho bueno Ah, ele me matou porque ele tava de colete, né, mano? Aparece na vida do cara quando o cara tá de colete e tal Roubei, roubei bonito Roubei e roubei a tag ainda Não Roubei a tag não A tag é minha Porque eu matei What? Era pra ter subido, mas tudo bem O que foi isso? Não Minha nossa Essa aqui é a classe padrão, tá ligado? Nem mexi nos bagulhos e tal Não sei se tá bom ou não Nossa, aqui vai ser muito bom pra treinar Rapaz Pessoal, eu tô considerando seriamente em fazer a FTC desse jogo aqui Tá Inclusive, já até comprei uma segunda conta pra Pra poder usar pra esse propósito Vou ver como é que vai ser aí o Como é que vai ser o desempenho aí do jogo no canal e tal Se vocês vão apreciar aí bastante O jogo ou não Por que que tá rolando essa música aí? Não para de rolar, mano É a música da vitória e tal, mas Mas já? Meu Deus do céu Roubaram o bonito ali, hein Minha nossa Mano, que louco jogar esse mapa dessa forma Ah, que merda Tinha um cara aqui, mano É muito da hora, tá ligado? Pegar um mapa antigo desse E ter umas habilidades diferentes pra Se locomover, sabe? Quer dizer Esse aqui é o único boneco nesse jogo Que tem Alguma Alguma coisa especial pra locomoção aí E tal, né Tipo Vocês entenderam o que eu quis dizer De uma forma geral e tal Tem algumas outras Algumas outras coisas que alteram o gameplay Victory Tá Aí vocês lembram, né Tipo Ali diz 24 kills 8 mortes Mas vocês estão ligados que 24 É o número de Inimigos que eu danifiquei, na verdade Que eu dei dano Não significa que eu Matei 24 bonecos, né Então Vocês tem que levar isso em consideração Pode ver que Tu olha pra esse número e pensa Nossa, mas ele nem jogou tão bem assim É É que na verdade Tá contabilizando também Os inimigos que ele deu dano Vamos pra próxima partida Olha aí, ó Olha quem tá aí Mapa jungle Outro clássico do Black of Doom Vai ser até esquisito, cara Eu acho que Mano, faz anos que eu não entro nesse mapa Faz anos Vários anos Tá, vamos ver Que classe a gente vai usar aqui Eu acho que eu vou usar uma classe padrão aqui, mano As minhas classes novas do Crater Class Estão muito fracas Olha essa aqui Mercenary E vai ter que ser ruim de novo, né, mano Esse mapa é todo vertical Todo vertical A gente vai fazer um bom uso Do Grapple Hook Então vamos nessa Olha as pinturas aí De Dia de los Muertos Os caras lançaram o jogo Com essa temática aí Daí alguns bonecos vieram Com essa aparência Meio zoada Eu nunca dei muita bola Pra Pra skins do Kod, tá ligado Nossa, olha esse mapa, mano Tá bonito, hein Bota o jogo aí Bota o vídeo A 1440p Que vocês veem Com bastante detalhe aí Os gráficos Roubaram o meu kill Eu vacilo demais, mano É, esse é outro mapa Que a gente já sabe Onde ir, né, mano Tipo, ó Aqui em cima tem uma paradinha A pedra Não precisa saber Como é que funciona Essa classe tá nice Tá vendo um caninho aqui Gacha Gacha, bitch Algum problema aí, mano Eu te ajudo Tem mais, tem mais Pegar as tags aqui, né, mano Uou Uau Só foge Muito caro, muito caro Vamos ver por aqui Calma, easy boy Easy boy, ó Meu colega pegou o maluco Então vamos nessa Tá tranquilo aqui? Pra um pouquinho Alguém chegar aqui Olha qual é que é Tô com grapple de novo Acho que eu vou descer aqui, mano Ficar perto dos teammates Quero um assistzinho Qualquer coisa, mano Aí, pode matar o cara agora, vai Só pra eu pegar o killstreco Qual é o killstreco? Que UAV, mano Como ficou mais difícil De pegar a UAV Né Com o passar dos jogos Muito mais demorado, né, cara Antes era o quê? Três killzinhos Dois com hardline Agora tá Muito dificil Tá quase lá Meu bagulhoso aqui, mano Roubei, roubei Não Aí, trorô Aí, trorô Matar bonito Esse mapa aí, manos Só que essa caverna aqui Não tinha Essa caverna aqui Não tinha Que eu me lembre Vai lá, mano Ixi, tomou ele Aí, peraí Porra Ninguém veio pegar a tag do cara Eu tava pronto pra dar um gravity slam Mas não tinha ninguém ali, mano É, não deu Tem um cara no rei leão lá, mano Vamos tentar subir no rei leão Vamos vir por aqui, na verdade, ó Segui o coleguinha Quero usar meu gravity slam logo Porque se tu não usa essa porra Tu só fica segurando E E perde a oportunidade De usar mais vezes Né, mano Nossa, olha quanto cara aqui, mano Isso Parabéns Aí eu uso na pior hora possível Aí, tu não quer morrer, não, mano? Que isso? Caralho Subi na pedra do rei leão agora, vai A gente chamava ela assim Eu nem lembro, na verdade, mano Eu nem lembro, pra ser sincero Mano, eu não tô conseguindo enxergar esses caras direito, não, hein Caralho Tô cego Muitos detalhes Tem que jogar no low, mano Aí, trorô Não quero subir escadinha normal, mano Wow Wow Damn it, cã Já pensou uma batalha dessas no blackout, mano Aí eu fico nervoso demais Aí eu fico muito nervoso, irmão Eu tava esperando alguém aparecer Eu não aparecia nunca, mano Sempre acontece isso, né, cara Quando tu decide que não tem ninguém ali Tu vai embora Pá Aparece o cara Te mata Nossa, teve muita treta ali pra baixo, mano O cara matou um monte de maluco com a radiação, mano Aquela radiação, ó Tô muito sozinho aqui, cara Aí, agora os caras apareceram Os malucos tão pegando UAV, mano Eu não tô servindo, não Não tô prestando Wow O cara só evaporou, mano Só evaporou Uma coisa que eu ainda tenho dúvida é se eu atravesso os teammates Se eles me bloqueiam ou não Porque isso era uma coisa comum no COD E pelo que eu tinha reparado na beta Não tinha mais isso, tá ligado Mas eu não sei Nossa, poder fazer isso no mapa jungle é da hora, hein Porra Meia hora Procurando um filho da puta pra morrer nas costas Clássico Não, tem como não segurar o rage Não tem como segurar o rage Caralho, mano Não encontro ninguém, velho Puta que pariu Caralho, tiozão Quer me deixar maluco logo no primeiro vídeo do BO4? Essa mira tá sensacional, hein Tô fugindo Alguém tá me perseguindo, né Que eu tô ligado Certeza que alguém tá indo atrás de mim Tô paranoico, tô paranoico Não vai subir Não sei se foi uma boa ideia Bora Não tem mais ninguém na pedra do Rei Leão Não tem? Uou Nossa, eu gastei o meu bagulho Puta, eu apertei, mano Que merda Acho que não tinha mais ninguém na pedra do Rei Leão, mano Uma liginha pra cá É, não Esse mapa é bem rico em detalhes, cara Eu Na medida do possível Eu vou Diminuir os detalhes do jogo Ah, eu tô com o meu bagulho ainda Pera aí Diminuir os detalhes Pra não Não ter tanta coisa na tela Ah, mano Pelo amor de Deus Vai ser assim agora Perdi meu Meu bagulho de novo Quer me deixar putaço? Nossa, errei todos os tiros no cara, mano A partida tava razoável Ficou uma merda Clássico no codizinho Agora tem uns caras aqui embaixo Torcer pra não morrer pelas costas de novo Ah, não Tem mais ninguém E na pedra do Rei Leão Não tem ou não? Finalmente Nossa, tem muito cara aqui Meu Deus Tô marcado Tô marcado ainda Tô marcado ainda Caralho, o cara tentou Usar o bagulho no meio do nada, mano E eu tô queimado Eu não consigo me curar Aí trorou Ih, vai demorar isso aqui, mano Vai, porra Tem uma barrinha aí embaixo Ali, ó Indicando Tô queimado Agora vai Vambora Será que eu vou conseguir usar Meu Gravity Slam agora? Só que dá pra não desperdiçar De novo, né, mano? Foda-se Ha-ha! Tinha que finalizar a partida, né, mano? Caralho, é tão triste Quando dá uma partida Fica uma merda, né, mano? Matar lá O cara falou aqui É bem atrás do meu chat Bem atrás do meu chat Não, bem atrás da minha facecam Encontrei a arma quebrada Geral já sabe Qual é a arma quebrada, né, mano? Não é aquela lá que Dava tiro rápido pra caralho? A Speedfire? Deve ser, né? Bom, tá aí, pessoal Ó, dois mapinhas Clássicos Do Black Ops 1 Na verdade, o Jungle Eu não sei se ele tinha sido refeito Em algum outro COD Mas o Finding Range Já apareceu em dois outros CODs, né? Tipo, além do Além do Black Ops 1 Ele apareceu no Black Ops 2 E no Black Ops 3, né? Então a gente já Já tá acostumado Bom, tá aí Primeiras partidinhas Primeiro vídeo aí do Do O4 Como eu falei, né? Tipo, talvez role o FTC Talvez Não dou certeza Preciso jogar por um tempinho aí Eu não vou começar esse mês Porque esse mês tem bastante coisa Tem o Red Dead Redemption 2 Tem Homem-Aranha, né? DLC do Homem-Aranha E tem o Black Ops, né? Que a gente vai jogar em live bastante Sozinho eu vou jogar mais o multiplayer Mas quando tiver com os Brody Eu vou jogar o Black Ops Que é assim que eu gosto Então é isso Obrigado por assistir Vou ficando por aqui Tchau